Então o nosso bate pronto falando justamente do Coritiba, que estreia logo mais 7 da noite, horário de Brasília, 5 da tarde, no horário lá do Acre, de Rio Branco, contra a equipe do Humaita. O jogo vai ser no estádio Florestão, o estádio da Federação Acriana de Futebol e o estado do gramado foi o destaque, o estado precário do gramado foi o destaque durante toda a semana. A Federação Acriana só tem esse estádio porque o outro, a Arena da Floresta, está interditada pelo Ministério Público, porque ainda não tem nem o Abitse, o estádio lá, o Arena da Floresta, e o Ministério Público no início do ano acabou interditando o estádio. Não há qualquer possibilidade de realização de partidas na Arena da Floresta até que os problemas sejam resolvidos pelo governo do estado, que é o proprietário do estádio da Arena da Floresta, construído em 2006. E há 17 anos acumula um mar de problemas e por isso não está liberado. O Ministério Público deu um basta lá, o governo vai ter que resolver os problemas para poder liberar o estádio. Com isso, a única opção da Federação Acriana foi utilizar o Florestão e a sequência de chuvas e de jogos acabou deixando o gramado em um estádio bem precário. Bem, o Júlio Rutz tem então informações sobre a estreia do Coritiba, que já está lá em Rio Branco, para o jogo de hoje à noite. Boa tarde, Júlio. Muito boa tarde, Linhares. Boa tarde para todo mundo ligado aqui na Jovem Pan News, no 107.1 e também no nosso canal no YouTube. E em relação ao estádio Florestão, né, Linhares? Além de tudo que você já destacou, é o único estádio, para se ter uma ideia, disponível nesse momento para o futebol acreano. Todos os jogos do campeonato acreano vão acontecer lá no estádio Florestão. O campeonato que ia começar até já no próximo final de semana com partida do Maitá, mas por conta aí do calendário da equipe, né, desse jogo diante do Curitiba hoje, também tem jogo da Copa Verde na semana que vem. O campeonato acreano teve o seu início adiado para o final de semana do dia 4 de março. Em relação ao Curitiba, Verdão que encara, então, o Maitá. Primeira vez aí na história que as duas equipes se enfrentam e primeira vez na história que o Curitiba vai enfrentar uma equipe do Acre, né? Aliás, Verdão, né, depois desse jogo de hoje, só vai faltar times de três estados para completar aí o seu álbum pelo Brasil. Amapá, Roraima e Tocantins. Verdão que chegou ontem à noite, né, por volta das sete e meia da noite no horário de Brasília na cidade de Rio Branco, cinco e meia da tarde no horário local, já que tem a diferença aí de duas horas no fuso horário. E conforme eu destacava, né, a grande novidade, pelo menos aí entre os relacionados, é o Jean Pedroso, né, zagueirão do time, né, que foi campeão sul-americano com a equipe, com a seleção brasileira sub-20, jogador de apenas 19 anos de idade e que tem a sua primeira oportunidade para estar aí a serviço, né, da comissão técnica no time profissional Alviverde. E além dele, né, os retornos do Aleph Manga, que não jogou no final de semana no estadual por ter cumprido suspensão, também o Caio César de volta aí depois de se recuperar de um desconforto muscular e da mesma forma a presença do Lisieiro Coritiba, que tem essa partida até aqui a mais importante da temporada, se não do ponto de vista técnico, por todos os ingredientes que a Copa do Brasil proporciona, em especial do ponto de vista financeiro, né, se o Coritiba passar hoje, serão mais 1 milhão e 700 mil reais nas contas do clube, além de 1 milhão e 400 mil que ele já garante pela participação no torneio. Meio dia e 11, é Felipe Dal, que o Coritiba jogando hoje lá contra a equipe do Humaitá, o jogo começa às 7 da noite no horário de Brasília, é fora de casa, essa estreia, né, o Coritiba em confronto inédito na sua história, pela primeira vez está visitando o Rio Branco e já encontra esse cenário, né, o Gramado e vai ter um adversário difícil pela frente, né, ontem a gente entrevistou aqui o Enoque, que é o assessor de imprensa do Ipiranga, né, ele falou do jogo que o Ipiranga disputou ontem à noite, o Ipiranga encontrou enormes dificuldades com o Gramado, acabou passando pela vantagem do empate fora de casa, né, como visitante, o jogo terminou 1 a 1, mas muito porque o São Francisco teve um jogador expulso aos 23 minutos do segundo tempo, e o Coxa deve encontrar as mesmas dificuldades que o Ipiranga encontrou ontem lá no estádio do Florestão. Infelizmente existe uma desorganização na CBF que é um absurdo, né, a gente ter um sorteio que aconteceu semana passada para um clube ter que viajar para o Acre, por exemplo, ou se fosse ao contrário, né, se fosse um clube do Acre ter que viajar para Curitiba, né, seria bem difícil também. Então a CBF, para mim, é uma situação vergonhosa ter que demorar tanto para fazer um sorteio de Copa do Brasil, para divulgar datas, para desmembrar rodadas, estou falando no geral, né. E a lei, inclusive, obriga que essas tabelas sejam divulgadas com 60 dias de antecedência, né. Sim, e deveria ser obrigatório a CBF ajudar as federações a arrumarem gramados, porque é vergonhoso, ela não é um gramado, é um terrão. Exato. É um terrão com alguns tufos de grama. Imagina o quanto de gente não pode se machucar num jogo dessa, jogando ali. Não estou dizendo que vai se machucar hoje, não estou dizendo que não se machucou ninguém ontem, eu acho. É. Mas quanta gente não pode se machucar durante o Campeonato da Criada inteiro, né. Eu acho vergonhoso a gente ter que passar por isso. Eu tenho criticado tantos gramados do futebol paranaense, que parecem que a gente vai estar na Copa do Mundo aqui no Campeonato Paranaense, perto do gramado lá no estádio que o Maitá vai atuar hoje. Florecidão. Florecidão. Eu estava até dando uma olhada aqui... Tem até uma declaração do... Eu vou pegar aqui que o... O meu estudo para a partida tem uma declaração. Pode ir falando aí, Dalco, mas eu vou pegar aqui... Não, eu tinha dado uma olhada aqui que o presidente, o Igor Cota, né, do... Da equipe do Maitá. Vai... Teve, né, um investimento histórico, né, em 2022, né, de um milhão de reais, mas ninguém nem se preocupou com o gramado, será? É com a mensagem da federação, né. O estádio é da federação acriana. Mas você... Mas... Tudo bem, Júlio. Mas quando uma pessoa, quando um time está... Tem que jogar em um gramado horroroso, não é melhor você investir naquele gramado, independente de quem seja? Porque é você que vai estar fazendo uso daquilo. E já que todos os clubes do Acre jogam naquele estádio agora com muita frequência, pode fazer uma... Tem que cobrar da federação os investimentos para ter uma condição um pouco melhor. Ou faça uma vaquinha entre os clubes. O que não dá é para continuar jogando nessas coisas. É, o Maitá, no ano passado, disputou a Copa do Brasil, né, ele foi vice-campeão estadual em 2021, e disputou a edição de 2022, foi eliminado em casa pelo Brasiliense, pelo resultado que favoreceu o visitante, né, um empate de dois a dois. No ano passado, acho que eram 600 mil, né, o... Era um pouco menos, né, 600 mil participaram na primeira fase, e 850, se eu não me engano, para a classificação para a segunda fase. Aumentou esse ano aí, né, a premiação. Mas o Maitá disputou no ano passado, já teve essa receita. Só que o Maitá não é nem de Rio Branco, né, o Maitá é de Porto do Acre, é uma outra cidade. É uma cidade a 61 quilômetros de Rio Branco. O Maitá, a gente até tem aí o contato com o presidente do Maitá, que ele vai falar com a gente daqui a pouco, aqui no nosso programa. Vamos até aproveitar para levantar essas questões, né, e ver como é que funciona essa relação do clube com a federação, e dos clubes com a federação, em relação aos estádios, né. E a gente sabe que o futebol lá no Acre, né, em Iporãima, em Tocantins, nesses polos que são bem pequenos no futebol, eles não têm tanto investimento, né, porque, apesar de ter projetos, né, por exemplo, o Cuiabá, é um projeto que deu certo, né. A declaração do goleiro aqui do Babau, que é o goleiro da equipe do Maitá, falando justamente sobre a questão do gramado, né, ele disse o seguinte, o Paraná, o estado, né, é cheio de grama sintética, eles são acostumados a jogar no seco. Claro que também tem o período que dá uma chuva e eles encontram um gramado com mais dificuldades. A gente está habituado a isso. Tivemos algumas oportunidades contra o trem, né, ele foi o destaque do jogo contra o trem pela Copa Verde, pegou pênalti e tal, foi eleito o melhor jogador em campo lá. Não sei se teremos contra o Curitiba as oportunidades que a gente teve para converter em gol. Se converter em gol, a gente não sofre aqui atrás, ele está garantindo a parte dele lá, o Babau. Não faz nem sentido o que ele falou, né, porque não tem gramados sintéticos no Paraná, só da Leona Baixada e do Pinhão. Tem, né. É, do Pinhão, mas... É, mas ele até acho que fez uma avaliação assim, que os gramados aqui na região sul são melhores, né, porque não chove tanto também, né. Ele fez uma relação com a chuva lá, porque na floresta amazônica, Manaus e tal, né, sempre chove muito, Belém, né, Belém é uma cidade que... Mas o Mangueirão sempre teve um bom gramado. É, mas... E Belém chove todo dia às cinco da tarde. É, todo dia. Todo dia. Você marca o encontro lá antes ou depois da chuva, né. Exatamente, todo santo dia. Você já marcou o encontro lá então, né. Não, é, você encontra lá os casos de Belém que falam isso, né. O Babau conquistou um acesso para a Série C com o Atlético Acreano, né. É. Ele, inclusive o técnico do Maitá, o Álvaro Miguez, é o cara que foi quem conquistou o acesso para o Atlético Acreano. Enfim, eu... Mas vai ser um jogo difícil, né, Igor? Claro que vai. Não dá para o torcedor do Coritiba, naquele otimismo de torcedor, achar que vai ser moleza, que vai passar fácil, que foi só lá cumprir a tabela e vai voltar com a classificação e o dinheiro no bolso. Primeira fase de Copa do Brasil, geralmente, é um jogo muito difícil para qualquer time, né. É, visto que ontem, por exemplo, tivemos a eliminação do Cuiabá, que também é da primeira divisão, perdeu para o São Raimundo, né, de Roraima, né. Isso. Roraima, Roraima que falam, não é Roraima, é Roraima. É... O Londrina, da Série B, perdeu lá para o Nova Mutundo, no Mato Grosso, de 4 a 2 também, né. Já, já vamos falar desse jogo. Daí teve, por exemplo, na terça-feira, a Chape caindo para o Marcílio Dias. Marcílio Dias, estava estreando na Copa do Brasil. É, então, assim, é... E detalhe, né, no Campeonato Estadual, a Chape meteu 3 a 0 no Marcílio Dias. É. Então, você vê como é a diferença da competição. É uma motivação muito grande, principalmente por conta do dinheiro, né, porque o Campeonato Estadual não dá dinheiro nenhum, faz assim... É a troca do chip, né, que acaba dando esse choque de... Realidade. Tudo pelo PIX. Tudo pelo PIX, exatamente. Então, eu até acho, assim, que os clubes aproveitam que o jogador sabe que vai entrar esse dinheiro, né. O clube já negocia ali um bicho, né, ó. Ah, sim. Um percentual. Vamos ganhar 750, né, 900 na outra fase, 200 vamos achar entre nós aqui, né. Então, aí o jogador vai correr bastante, né, vai se motivar a levar o time pra outra fase, né. Isso é vergonhoso, né. E só complementando no campeão... Vai ser a gasolina do futebol, né. Eu sei que é a gasolina do futebol, mas é que é engraçado que o jogador de futebol é o único profissional no mundo em que ele precisa de mais dinheiro só pra exercer o trabalho dele. É, mas então, mas você veja, por exemplo, um time como o Maitá, que não deve ter uma folha salarial das maiores, né. É, a folha salarial do Maitá, eu ouvi até, a gente vai confirmar isso quando o presidente entrar ao vivo com a gente hoje, 100 mil reais. É, então. A folha total. Você fala pro jogador assim, vamos pegar 200 dos 900 e dividir entre o grupo. Pô, é uma receita, né, é um 13º salário em fevereiro, né, meu amigo. Ontem eu entrevistei o... Agora vai comer a grama lá, né, apesar de estar meio esburacado e tal. Vai comer a terra. Comer a terra. Ontem eu entrevistei o William Farias, e ele falou que se pro Curitiba a premiação, né, essa grana da Copa do Brasil já é um diferencial, um elemento a mais pra motivação da equipe, imagina pro Maitá lá, por ser um time bem mais modesto no cenário nacional. Aí é natural que esses clubes de menor expressão, que tem só esse evento no calendário, e eles façam essa negociação com os jogadores, e os jogadores, né, se sintam motivados a avançar, porque quanto mais o time avançar, mais o time ganha e o jogador também, né. Com certeza. Olha a curiosidade, no campeonato catarinense, a Chapecoense tá em segundo e o Marcílio Dias tá em nono. Pois é. Aí é a motivação do Pix. Meio-dia e vinte e um, e a nossa enquete tá rolando aí, então, a nossa pergunta é, você acha que o Curitiba passa da primeira fase da Copa do Brasil? Sim ou não? O jogo é hoje, sete da noite, horário de Brasília, cinco da tarde, lá em Rio Branco, no Acre. Você vai acompanhar o jogo a partir das seis da tarde aqui na Jovem Pan News. Mas, só uma situação, o Curitiba tem obrigação de passar de fase, tá? Sim. Pode jogar num gramado, pode jogar no asfalto. Sim. É obrigação do Curitiba passar de fase no jogo de hoje. Não vou dizer que é obrigação ganhar, golear, porque a gente sabe que é difícil não mais. 0x0 já classifica, né? É, claro que vai ser, eu consideraria vergonhoso o Curitiba empatar em 0x0 com o Maitá. Mas, se for isso que precisa fazer pra garantir classificação, acho que não tem problema. Mas acho que o Curitiba, obviamente, é amplo, favorito, e não pode dar bobeira. Não pode dar bobeira, como já deu em várias vezes até aqui, ao longo dos últimos anos, 2018, 2019 principalmente, aliás, perdão, 2019 e 2020 principalmente, né? 2020 já pegou um time maior, um time que tava em ascensão, já jogando na Série C, que foi o Manaus. em 2019 pegou um time, o RT, Patos de Minas, e agora ainda pegando um time muito diferente desses, né? Porque esses ainda tinham, de certa forma, um investimento um pouquinho maior. O Manaus jogando Série C, o RT é um time no interior de Minas que ganha uma grana boa da televisão, ou pelo menos ganhava, não sei como é que tá agora. Acho que não tá na primeira divisão, né, o RT nesse momento, né? Não, mas na época tava, na época tava, já tinha jogado 2018 contra o Paraná, por exemplo, o RT, aí em 2019 pegou o Coxa, em 2018 foi eliminado com gol no finalzinho, então quase que eliminou o Paraná também na primeira fase, 2018. Mas daí em 2019, passar de novo. Então, o Curitiba tem que se despertar em muito, porque... É um jogo que não dá pra você menosprezar o adversário. Você tem que tratar com o máximo respeito. Eu acho que é isso que o Curitiba vai fazer, né, pra não dar chance pro azar, né? Você não pode achar que as favas já estão contadas e vai lá apenas passear em Rio Branco, né? Então, tem que fazer um certo esforço aí pra garantir a passagem de fase na Copa do Brasil.